E aí DLR divulga, solta pra elas cachorro Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha, mas na frente dos outros Ela fica com vergonha, mas na minha casa Ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada Nói fumar, nói transar, nói fumar, nói fumar, nói meti, depois nói na uma Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros Ela fica com vergonha, mas na minha casa, ela fica bem safada, dá um, dois no beck e fica bem danada Nói fumar, nói transar, nói fumar, nói meti, depois nói na uma Nói fumar, nói fumar, nói transar, nói fumar, nói meti, depois nói na uma E aí DLR divulga, solta pra elas cachorro Solta pra elas cachorro Solta pra elas cachorro Solta pra elas cachorro